condicionamento respondente. E eu sei que é um assunto muito diferente do que nós estamos acostumados a estudar na Faculdade de Odontologia, e por isso eu tenho um cuidado, quando eu ministro esse assunto, de ir trabalhando as coisas aos poucos, relembrando os aspectos estudados e reforçando a necessidade de que vocês façam uma reflexão, façam um estudo a respeito daquilo que a gente tem conversado em aula. Se vocês vierem aqui participar da aula, assistirem a minha aula e depois simplesmente ignorarem a matéria e deixar chegar lá na prova de AV2 para fazer a prova, é possível que alguns de vocês confundam muitos conceitos, que se você tiver um mínimo de dedicação, são conceitos muito diferentes para serem confundidos. O que denota para um professor que está corrigindo a prova que o aluno não esteja um mínimo de dedicação para entender os conceitos. Então, esse livro, que vocês estão vendo a capa dele aí, ele está disponibilizado para vocês lá na plataforma digital, na área da disciplina, e eu recomendo que vocês já baixem. Ele não está completo lá, ele está só alguns capítulos que vocês irão utilizar para a disciplina. Que vocês baixem esse livro. Quem já baixou, que olhe o livro. Dê uma olhada nos capítulos que contém os temas que a gente já estudou. Porque ele é um livro... Eu não gosto de muita enrolação, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta das coisas objetivas, diretas, práticas. Coisas que não são perda de tempo. Tem livro que é uma enrolação para dizer Ah, eles dão uma volta no abecedário inteiro e aí depois vai dizer o Ah. Não é esse tipo de livro. Esse livro é objetivo. Ele fala daquilo que é importante falar. Ele apresenta as coisas. Com muitos exemplos, eu já mencionei aqui e vou mencionar de novo, ele dá, inclusive, muitos exemplos da odontologia, embora seja um livro feito para psicólogos, ele dá muitos exemplos de odontologia. E no final de cada capítulo, ele dá uma tabela, ele fornece um quadro com um resumo dos conceitos mais importantes. Então, é um livro que realmente facilita o estudo, facilita a compreensão. E por isso eu insisto tanto que vocês, após a aula, peguem o livro, dêem uma olhadinha no capítulo. Você não vai gastar 15 minutos para olhar o capítulo que a gente vai estudar hoje, até o ponto que a gente vai estudar. Você não gasta 15 minutos para olhar o capítulo referente à aula anterior. Então, se você não fez isso, reserve aí meia hora, 45 minutos do seu final de semana ou da sua sexta-feira à tarde para dar uma olhadinha nisso, que você certamente vai ter mais tranquilidade quando você estiver começando a estudar para a AV2. Porque, na aula passada, nós falamos de condicionamento respondente. Hoje, nós vamos falar de condicionamento operante. São dois tipos de condicionamento. Nos dois tipos, a gente fala de estímulo, fala de resposta, mas os conceitos envolvidos são totalmente diferentes. Se você se dedicar minimamente para compreendê-los, não tem como você confundir uma coisa com a outra. Mas tem gente que confunde. Por quê? Porque não se dá o trabalho de realmente compreender para diferenciar uma coisa da outra. Então, eu vou iniciar essa aula de hoje fazendo uma breve revisão dos conceitos do condicionamento respondente para que a gente possa reforçar, destacar as principais diferenças daquilo que a gente vai ver hoje. E, assim, facilite esse processo de aprendizado deste tema, deste assunto, que é um assunto que a gente está trazendo da psicologia para cá. É uma área da psicologia que é a análise do comportamento, que a gente está conhecendo alguns princípios básicos dela, porque esses princípios básicos têm uma aplicação direta na odontologia. Não é à toa que os exemplos utilizados nesse livro são exemplos da odontologia, porque são conceitos que têm uma aplicação direta nessa área. Então, é importante que vocês procurem fazer esse exercício que eu vou fazer nesse início de aula, que é compreender os conceitos pontuando diferenças, entendendo o que define cada coisa, para facilitar a sua compreensão e diferenciação de uma coisa da outra. Para quando eu colocar na prova o que é uma extinção respondente, você não colocar conceitos de extinção operante. Porque a hora que eu bater o olho e ver que você está falando de coisas que não têm nada a ver, eu já dou zero na questão e passo para a próxima. Então, é porque é importante você fazer a diferenciação do que é uma coisa e do que é outra e não misturar. Sendo assim, vamos retomar condicionamento respondente agora. Condicionamento respondente, também chamado de condicionamento clássico ou condicionamento pavloviano. Por que pavloviano? Porque Ivan Pavlov, um médico russo, foi a pessoa que estudou primeiramente e que descreveu esse fenômeno que hoje a gente conhece e utiliza, que é o de condicionamento respondente. Uma das maneiras de você gravar o que está envolvido no condicionamento respondente é você associar essa palavra respondente à palavra reflexo. Respondente, reflexo. Lembre-se que toda vez que a gente estiver falando de condicionamento respondente, a gente está falando de aprendizado de reflexo. A gente está falando de algo que parte de um reflexo inato. Um reflexo que já existe, eu vou utilizar esse reflexo que já existe para ensinar a pessoa a apresentar um outro reflexo que não existe e que ela vai começar a apresentar a partir desse outro aqui que já existe e que eu vou utilizar como base desse aprendizado. Então, condicionamento respondente a condicionamento de reflexos. E o que é mesmo reflexo? Nós falamos na aula passada que há muitos conceitos, há muitas palavras que a gente usa costumeiramente com um significado, mas que dentro da análise do comportamento o significado técnico é um pouco diferente daquilo que a gente usa. E para isso é importante que a gente entenda qual o significado dessa palavra dentro dessa área que a gente está estudando. Então, reflexo tem uma definição que não é simplesmente uma coisa feita no susto. Quando a gente fala assim, o goleiro descendeu aquela bola no reflexo. Parece que é uma coisa feita assim na sorte, no susto. Reflexo, para análise do comportamento, é uma relação específica entre algo que acontece no ambiente e a consequência, o que aquilo que aconteceu no ambiente provoca no indivíduo. A alteração do ambiente, eu dou um nome também, eu chamo de estímulo, que é outra palavra que no nosso dia a dia normalmente estímulo é utilizado para falar de algo que é motivante, que é algo que me agrada. E nós vamos ver, principalmente na aula de hoje de condicionamento operante, que o estímulo nem sempre é agradável. Porque estímulo é tudo que acontece no ambiente. Eu, por exemplo, posso pisar num caco de vidro. É um estímulo. É agradável? Não. Então, tudo que acontece no ambiente é estímulo. Reflexo é uma relação entre algo que acontece no ambiente e que provoca automaticamente uma resposta. E o que é resposta? Resposta é uma modificação que acontece no indivíduo. Então, no condicionamento respondente, quando a gente fala de reflexo, a gente está falando de algo que acontece no ambiente, um estímulo que provoca uma resposta. Gravem bem isso. O estímulo provoca uma resposta. E aí, o condicionamento respondente vai fazer o quê? ele vai partir de um reflexo inato, um reflexo que aquele indivíduo apresenta, porque faz parte da programação genética daquela espécie, e aqui a gente vai usar para efeitos didáticos, o reflexo de salivação na alimentação. o cachorro vai salivar quando ele se alimenta, e aqui representando o alimento está a carne. Então, quando uma espécie apresenta uma resposta automática a partir de um estímulo, e isso acontece desde o nascimento, ele não precisou passar por um aprendizado, ele não precisou passar por um condicionamento, é um reflexo inato. Então, eu digo que esta resposta é uma resposta incondicionada, incondicionada porque não passou por condicionamento. E esse estímulo que provoca a resposta incondicionada também é chamado de estímulo incondicionado. Então, no reflexo inato, um estímulo incondicionado provoca uma resposta incondicionada. Se eu estou num quarto escuro, minha pupila está dilatada, eu acendo uma luz forte no ambiente, eu provoquei um estímulo que vai iniciar em mim uma resposta, a contração pupilar. Isso acontece independente de condicionamento, é um reflexo inato. Um estímulo incondicionado provoca uma resposta incondicionada. para eu fazer condicionamento respondente, eu preciso partir, eu preciso ter como base um reflexo inato que já existe. Se é inato, obviamente já existe. Nesse caso do exemplo, o reflexo inato que eu vou partir é a salivação durante a alimentação. e aí eu vou escolher qual é o estímulo que eu vou condicionar. Nesse caso, nós vamos pegar um estímulo que é o toque do sino. Então, o toque do sino, não, se eu pegar um cachorro que nunca ouviu um sino, pegar um sino e tocar na frente dele, ele não vai começar a salivar. Então, para o comportamento de salivação, o sino não provoca nenhuma resposta. Portanto, eu chamo o toque do sino para o comportamento de salivação de estímulo neutro. É o estímulo que não provoca nenhuma resposta. Então, eu tenho o meu reflexo inato, do qual eu vou partir, e eu tenho o estímulo neutro que eu quero condicionar. Qual é, então, o procedimento? Qual é o processo através do qual o condicionamento acontece? É o processo que a gente chama de emparelhamento de estímulos. Eu vou apresentar ao mesmo tempo, ou num espaço de tempo bem próximo, o estímulo neutro que eu quero condicionar e o estímulo incondicionado, que faz parte daquele reflexo inato. E eu vou fazer isso repetidas vezes. O emparelhamento, estímulo neutro, mais o estímulo incondicionado. Estímulo neutro e estímulo incondicionado. Nesse caso, toca o sino, dou a carne, toca o sino, dou a carne, toca o sino, dou a carne. Estímulo neutro e estímulo incondicionado. Toda vez que eu faço isso, porque eu estou apresentando o estímulo incondicionado, vai ter uma resposta. Essa é uma resposta incondicionada, é essa mesma resposta que o cachorro já dava de salivar, porque eu estou apresentando a carne para ele. Depois que eu fiz algumas vezes, a repetição desse emparelhamento, é esse processo de emparelhamento que condiciona é o novo reflexo. Depois que eu repetir algumas vezes, quantas vezes? Depende. Depende dos estímulos, depende do reflexo que eu estou condicionando. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer isso por alguns dias, na hora da alimentação, tocar o sino da carne, tocar o sino da carne, depois de alguns dias, que eu chegar para o cachorro e simplesmente tocar o sino, ele começa a salivar. Sem que eu tenha apresentado a carne, sem que eu tenha apresentado qualquer tipo de alimento. Ele está salivando ao ouvir o sino. Quando isso acontece, eu digo que o estímulo do toque do sino não é mais um estímulo neutro. Por quê? Porque agora ele está provocando uma resposta. Essa resposta dependeu de um condicionamento. Essa resposta que está sendo apresentada aqui dependeu de um aprendizado, dependeu de um condicionamento. Então, ela é uma resposta que é condicionada. Ela só está acontecendo porque ela foi condicionada. Então, esse estímulo é um estímulo condicionado e essa resposta é uma resposta condicionada. Isso é um reflexo condicionado. é isso o resultado do condicionamento respondente. É um novo reflexo que não existia antes do condicionamento. O cachorro não salivava o som do sino. Depois do condicionamento, ele está salivando quando ouve o sino. Então, o que aconteceu entre este momento e este aqui? O que aconteceu foi o condicionamento por meio do emparelhamento de estímulos. Então, isso é o condicionamento respondente. E aí, a partir disso, nós estudamos alguns fenômenos relacionados ao condicionamento respondente. O primeiro deles foi a extinção. Quando eu apresento muitas vezes o estímulo condicionado sem fazer o emparelhamento com o estímulo incondicionado, se eu ficar só tocando o sino várias vezes e não emparelhar com o alimento de novo, depois de um tempo, depois de algumas repetições, o que acontece? O estímulo condicionado volta a ser um estímulo neutro. Esse fenômeno eu chamo de extinção respondente e ele é um fenômeno importante porque como nós vimos no final da última aula boa parte dos medos de dentista o paciente que tem medo de dentista em muitos casos talvez na maioria deles o medo é um reflexo condicionado é um aprendizado por condicionamento respondente então é um reflexo do corpo da pessoa que começa a ter taquicardia sudorese tremores que são reações que são respostas a um estímulo de ameaça e que acontecem automaticamente porque provavelmente esse indivíduo passou por experiências com dor com sofrimento em que ele se sentiu ameaçado num ambiente odontológico então eu saber que existe a possibilidade de extinguir tirar aquele reflexo que acontece é muito importante para mim enquanto profissional porque se eu sei que é possível fazer com que aquele reflexo que foi aprendido ele pare de acontecer para o paciente se sentir melhor para ele não ter sudorese não ter temor não ter taquicardia não sentir aquele medo aquela ansiedade é muito bom para isso eu tenho que entender como é que isso acontece isso acontece eu expondo o paciente muitas vezes ao estímulo condicionado nesse caso do paciente qual é o estímulo condicionado é o ambiente do consultório é o atendimento do dentista então ele precisa ir algumas vezes no dentista sem sofrer sem sentir dor sem se sentir ameaçado e depois de algumas repetições sem que ele tenha dor sofrimento ameaça ele para de apresentar o reflexo condicionado ele para de apresentar aquela resposta condicionada o estímulo condicionado que é o atendimento odontológico que é aquele ambiente volta a ser um estímulo neutro para o paciente então vejam como é importante a gente entender esse processo de condicionamento respondente e que depois do condicionamento é possível fazer a extinção e também saber que pode acontecer um fenômeno chamado recuperação espontânea que é um fenômeno que às vezes acontece depois que um condicionamento entrou em extinção então vamos supor um paciente seu que é muito tem muito medo que é um medo provocado por condicionamento respondente você faz as técnicas utilizando o conceito de extinção e coloca em extinção aquele reflexo e depois aí ele vai no dentista não sente mais medo vai no dentista não sente medo vai no dentista não sente medo um dia ele chega lá e de repente vai ter aquela palpitação hoje eu estou com medo o que a gente tem que saber a gente tem que saber opa isso que está acontecendo é uma recuperação espontânea então a recuperação espontânea é quando o reflexo que havia entrado em extinção volta a acontecer do nada sem que eu tenha feito um novo emparelhamento porque se eu tiver feito um novo emparelhamento não é espontâneo não é recuperação espontânea recuperação espontânea é quando isso acontece sem que haja um novo emparelhamento do nada naquele dia voltou a apresentar a resposta condicionada e aí o que a gente deve fazer a gente deve manter o cuidado de nas próximas sessões evitar que o paciente tenha emparelhado dor e sofrimento aí volta a extinguir volta a extinção do reflexo e aí cada vez é mais difícil haver recuperação espontânea além de recuperação espontânea nós vimos na aula passada os experimentos do doutor Watson com o pequeno Albert que a gente está falando aí de medo de dentista o que a gente sabe sobre medo e condicionamento respondente a gente sabe porque o doutor Watson fez aqueles experimentos abomináveis com o pequeno Albert em que ele descreveu e demonstrou que é possível o condicionamento estar associado às emoções humanas então nós sabemos hoje que uma das etiologias um dos fatores etiológicos do medo de dentista e de outras fobias também é o condicionamento respondente é o emparelhamento de estímulos no caso do pequeno Albert ele fez aquele emparelhamento do ratinho branco com um som muito alto muito estridente e aí o Watson também descreveu a generalização que é algo importante para a odontologia também porque quando você estiver lá no seu consultório e tiver um paciente que chega para você e é um paciente com medo muito exacerbado um paciente que às vezes desmarca consultas ou que chega no consultório e chora um paciente adulto vocês vão se deparar com isso um paciente adulto que se senta na cadeira e começa a chorar parece uma criança então esses são os extremos tem pessoas que a demonstração de medo é menor ela não vai chorar mas você vai ver que a pessoa está suando muito está nervosa então quando você vê uma situação dessa uma das coisas que tem que ser a sua preocupação se você for um dentista que quer ter uma postura em que observa e que faz alguma coisa por este lado do paciente não está preocupado só em tapar buraco de cárie é uma pessoa com uma abordagem biopsicossocial então sendo um dentista que observa esse lado você precisará fazer um diagnóstico qual a etiologia desse medo nós aprenderemos na sequência das aulas as diversas formas que a pessoa pode adquirir o medo do dentista uma delas uma delas é o condicionamento respondente e se for o condicionamento respondente nós precisamos ter uma estratégia e aí vocês devem lembrar que na aula passada eu fiz uma pergunta para vocês assim uma pessoa que nunca foi num consultório odontológico pode desenvolver medo de dentista por condicionamento respondente por que é que eu fiz essa pergunta porque o raciocínio inicial das pessoas é pensar que não por que porque para o condicionamento respondente eu preciso do emparelhamento eu preciso que o estímulo esteja presente se a pessoa nunca foi no consultório odontológico a pessoa pode pensar erroneamente então o medo de dentista não é a causa não é o condicionamento respondente e a pessoa que faz esse raciocínio pode estar enganada porque pode ter havido um processo de generalização o que é a generalização que o Watson demonstrou o pequeno Albert começou a apresentar a resposta condicionada frente a um outro estímulo um coelho por exemplo que era digamos assim parecido com o estímulo que havia sido condicionado mas não é o mesmo estímulo então nós sabemos que no consultório isso também pode acontecer o paciente pode nunca ter ido no consultório de dentista e pode estar apresentando uma resposta reflexa de medo que ela é o resultado de uma generalização respondente por exemplo uma criança que por motivos de saúde precisou frequentar muito o laboratório para retirada de sangue para exame e aquele ambiente ambulatorial foi condicionado e quando ela chega no consultório ela generaliza pelas semelhanças que tem os dois ambientes e ela passa a apresentar aquela resposta condicionada que é uma resposta condicionada mesmo sem nunca ter ido num consultório odontológico ela generalizou o estímulo do ambulatório do laboratório onde ela tirava sangue para o consultório odontológico por isso o conceito de generalização respondente é importante e é importante a gente saber que há diversos graus de generalização essa generalização de um ambulatório para um dentista ele digamos assim é automático mas pode ser que a pessoa tenha generalizado uma coisa que às vezes nem tem tanto a ver com a odontologia e ela generalizou e fazer essa diferença conhecer esses conceitos é importante para que a gente faça um bom diagnóstico porque dependendo do diagnóstico da origem do medo eu vou traçar a minha estratégia para manejo do medo e se eu percebo que o medo tem origem no condicionamento respondente eu preciso usar alguma estratégia de extinção respondente se a origem do medo é outra que não o condicionamento então eu vou usar outras estratégias que são bem diferentes da extinção e se eu não faço um bom diagnóstico é a mesma coisa de eu estar dando um antibiótico errado para o paciente toda uma estratégia que eu vou desenvolver e que a gente viu na aula passada no final da aula eu mencionei para vocês a dessensibilização sistemática e o contra-condicionamento que são estratégias que a gente vai falar e descrever futuramente são estratégias de lidar com o medo que tem origem no condicionamento respondente então são estratégias que utilizam conceitos do condicionamento respondente e que devem ser usadas para pacientes cuja origem do medo é o condicionamento então se eu usar uma estratégia dessa para um paciente que tem outra origem do medo ela não vai ser tão eficiente assim por isso a importância de eu conhecer esses conceitos e saber qual é a aplicação desses conceitos na odontologia certo? muito bem eu considerei importante fazer essa pequena revisão porque agora nós vamos começar a falar de condicionamento operante mas antes de entrar em condicionamento operante eu quero saber se essa breve revisão suscitou alguma dúvida se tem alguma coisa que vocês querem aproveitar o momento para esclarecer em relação ao condicionamento respondente há alguma coisa? muito bem então hoje o tema principal da nossa aula é o condicionamento operante que foi algo descoberto que foi algo descrito por esse senhor que aparece na foto chamado Skinner que é um americano então Skinner ele observando os comportamentos de animais e das pessoas que além do aprendizado de reflexos que foi o que Pavlov e Watson estudaram havia uma forma de aprendizado que não estava descrita ainda e que ele começou a estudar as diversas situações nós vamos dar um nome para essas situações no condicionamento operante que vai ser contingência então quando eu estiver falando de contingências de condicionamento operante eu estou falando de situações situações que têm características específicas são quatro contingências de condicionamento operante hoje nós vamos ver a primeira delas e na próxima aula a gente vai falar das outras três hoje a gente vai ter que descrever um pouco mais alguns aspectos básicos vai tomar uma parte da aula e aí vai dar tempo da gente falar da primeira contingência então o que que o Skinner observou no condicionamento respondente existe um estímulo que provoca automaticamente uma resposta mas ele observou que há comportamentos resposta lembrem-se resposta é um comportamento do indivíduo é uma ação do indivíduo então no condicionamento respondente há um alguma coisa que acontece no ambiente que provoca uma ação do indivíduo e o Skinner observou que existem ações que não são provocadas por alguma coisa que aconteceu no ambiente e ele então percebeu que existia uma determinada aprendizagem que ela se iniciava pela ação não existe um estímulo que provoca automaticamente a resposta aqui a resposta ela é emitida pelo indivíduo nesse caso aqui do nosso exemplo esse garotinho está indo colocar o dedo na tomada então é uma resposta o que é uma resposta é uma alteração no indivíduo ele estava parado então ele se movimentou para colocar o dedo na tomada então há uma ação há um comportamento que esse comportamento ele produz uma consequência ele produz um estímulo quando ele põe o dedo na tomada há uma mudança no ambiente qual é a mudança nesse caso ele vai tomar um choque esse choque vai afetar a frequência dele fazer esse comportamento novamente no futuro então o que Skinner observou estudou e descreveu são essas relações entre o comportamento dos indivíduos e a consequência desses comportamentos e como essa consequência afeta a frequência desse comportamento voltar a acontecer no caso do exemplo que eu dei imagina aí o garotinho põe o dedo na tomada toma um choque tomar esse choque afeta a frequência dele botar o dedo na tomada no futuro com certeza provavelmente nunca mais ele vai colocar o dedo na tomada isso é condicionamento operante condicionamento operante é aprendizagem pelas consequências eu faço alguma coisa essa coisa tem uma consequência naturalmente quando eu faço tem uma consequência então essa consequência vai afetar eu fazer isso no futuro por exemplo quando eu estou com sede eu bebo água qual a consequência de eu beber água aplaca a minha sede eu sinto uma sensação de satisfação então qual a probabilidade de eu repetir o comportamento de beber água quando eu estiver com sede no futuro aumenta então a consequência que é a saciação da minha sede quando eu bebo água faz com que eu aumente a frequência de apresentar esse comportamento no futuro a grande maioria dos nossos comportamentos são condicionamentos operantes são aprendizagens que a gente desenvolveu pela consequência que a gente obtém desse comportamento que a gente está executando isso foi estudado por Skinner ele ele utilizou principalmente animais para estudar esse comportamento foi feito também em humanos e aí claro com os devidos cuidados porque Skinner já veio muito depois de Padlock e Watson então até hoje a gente faz estudos de condicionamento operante mas existem alguns cuidados que precisam ser tomados eu não sei se vocês assistiam ou pelo menos sabem qual é aquele desenho que é o Pink e o Cérebro que são dois ratinhos que viviam numa caixinha uma gaiolinha o Cérebro estava sempre querendo conquistar o mundo Pink e o Cérebro eles são ratos de laboratório mas não é de um laboratório qualquer Pink e o Cérebro são ratos de um laboratório de análise do comportamento eles não são ratos de um laboratório que estuda efeitos de remédio de química de maquiagem não eles são ratos de um laboratório de análise do comportamento a gaiola que eles moram é uma caixa de Skinner é esta caixinha que vocês estão vendo aqui então Skinner ele desenvolveu alguns aparatos que servem para a gente estudar o comportamento e que servem para a gente aprender como nós podemos influenciar o comportamento de outros indivíduos baseado nas consequências do comportamento deixa eu mostrar para vocês aqui nessa imagem essa aqui é uma caixa de Skinner básica quando a gente faz faculdade de psicologia chega um semestre que a gente tem uma disciplina chamada análise experimental do comportamento nesse semestre a gente tem aulas práticas a gente vai para um laboratório e a gente se divide em duplas cada dupla recebe uma gaiola uma caixa de Skinner com um ratinho e aí nós temos que no decorrer do semestre ensinar o rato a fazer alguns comportamentos o condicionamento operante para quem ainda não percebeu é a base do adestramento de animais então sempre que você vê adestramento de cães de gatos de papagaio de baleia de golfinho de foca todo o condicionamento todo o adestramento de animais a base é o condicionamento operante então a caixa de Skinner ela serve para isso vocês veem aqui algumas características básicas da caixa de Skinner ela tem um assoalho um fundo o chão da gaiola é uma grade e essa grade ela tem um fiozinho porque ela pode ser eletrificada essa grade pode dar choque no ratinho além disso você tem aqui por onde sai o alimento e por onde sai a água e você tem aqui uma barra que o ratinho pode apertar essa barra então o nosso a nossa tarefa quando nós estamos num laboratório é por exemplo olha você tem que ensinar o rato a beber água você tem que ensinar o rato a apertar a barra toda vez que ele quiser água como é que você faz isso você pega um rato um rato de laboratório nasceu em laboratório bebe água na vasilinha dele aí de repente você põe o rato numa gaiola e ali ele tem um dispositivo que pode dar água para ele senão ele vai morrer de sede então você tem que ensiná-lo a ir para essa barra e apertar a barra como é que você faz isso então tem toda uma estratégia que é baseada no condicionamento operante e é para isso que a gente está estudando esses conceitos porque no consultório no seu consultório você também tem que treinar o seu paciente a fazer certas coisas escovar os dentes usar fio dental ter uma dieta mais equilibrada sentar na cadeira e ficar imóvel com a boca aberta tem comportamentos que você precisa que o seu paciente faça então para que é que nós estamos estudando o condicionamento operante para saber de que maneira nós podemos trabalhar nas contingências o que são contingências as situações envolvendo os comportamentos comportamento consequência comportamento consequência comportamento consequência essas situações são contingências então estudando o condicionamento operante a gente começa a entender como é que essas contingências funcionam para eu poder interferir nelas para eu poder manejá-las para eu poder fazer com que o comportamento do paciente se dirija para o que eu quero para o que é melhor para o meu procedimento e para o que é melhor para ele enquanto saúde bucal então para isso vamos lá reforçando mais uma vez estímulo não é necessariamente alguma coisa que me agrada e principalmente no condicionamento operante faz diferença eu classificar o meu estímulo no condicionamento respondente não eu não falo de classificação de estímulo no condicionamento respondente no condicionamento respondente eu só classifico se o estímulo é incondicionado ou condicionado só isso agora no condicionamento operante eu vou qualificar o meu estímulo se o meu estímulo ele é reforçador se é um estímulo que me agrada ou se o meu estímulo é aversivo que é um estímulo que me desagrada gravem isso gravem isso se eu estou falando de estímulo reforçador e estímulo aversivo eu estou falando de condicionamento operante a gente não fala de estímulo reforçador e estímulo aversivo no condicionamento respondente você vê uma questão de uma prova de um concurso de qualquer coisa que está falando de estímulo reforçador estímulo aversivo você já tem que pensar que nós estamos falando de condicionamento operante se eu tenho uma questão que está falando de estímulo incondicionado de estímulo condicionado aí sim nós estamos falando de condicionamento respondente aí eu estou falando de reflexos mas se eu estou falando de estímulo reforçador e aversivo então eu estou falando de condicionamento respondente eu falei mais cedo que existem quatro contingências de condicionamento operante e tem três características que definem uma contingência três características uma delas é o tipo de estímulo se ele é reforçador ou é aversivo então é muito importante a gente entender isso que para o condicionamento operante os estímulos as alterações que acontecem no ambiente podem ser reforçadoras ou aversivas e o mais interessante o mesmo estímulo pode ser reforçador para uma pessoa e aversivo para outra vou dar um exemplo aqui tem gente que gosta de comer quiabo então assim para aquela pessoa que gosta de comer quiabo o quiabo é um estímulo reforçador se chegar na hora do almoço e tiver quiabo de almoço se eu chegar e tiver quiabo no almoço eu não vou comer para mim o quiabo é um estímulo aversivo é o mesmo estímulo que é reforçador para uma pessoa e aversivo para outra e mais interessante o mesmo estímulo ele pode ser reforçador e também aversivo para a mesma pessoa dependendo do momento dependendo do momento vou dar um exemplo assim então uma pessoa que gosta muito de churrasco então final de semana na hora do almoço faz um churrasco tal talvez no café da manhã essa pessoa não gosta de comer picanha eu por exemplo não gosto de comer nada assim muito pesado no café da manhã então em alguns momentos aquele estímulo é reforçador em outros momentos não outro exemplo músicas tem músicas eu sou muito eclético para músicas eu gosto por exemplo de ouvir Iron Maiden que é uma banda de heavy metal eu gosto de ouvir Iron Maiden quando eu estou fazendo alguma coisa alguma atividade física quando eu estou dirigindo numa viagem por exemplo longa eu estou dirigindo gosto de ouvir mas se eu estiver estudando me atrapalha um pouco então ouvir Iron Maiden em alguns momentos é um estímulo reforçador em alguns momentos é um estímulo aversivo para mim então estímulos eles eles não são algo assim absoluto um estímulo que é reforçador vai ser reforçador sempre um estímulo que é aversivo vai ser aversivo sempre dar um outro exemplo alimento né então o alimento é um um estímulo que é muito utilizado no treinamento de animais eu não sei se vocês já foram em alguns daqueles shows que eles fazem com golfinhos com baleias com focas você pode ver que sempre que tem um truque que eles fazem alguma coisa daí dá um peixinho lá para a baleia para o golfinho se o golfinho tiver saciado não tiver com fome ele não vai ligar para aquele prêmio você pensa aí você quando você está de barriga cheia você pensa em algo pode ser uma coisa que você gosta de comer mas se você está saciado aquele estímulo não é mais reforçador então o mesmo estímulo ele pode ser reforçador quando você chega na saciedade ele deixa de ser reforçador por isso que a gente vai ver e eu vou dar um exemplo e vou dar um manualzinho prático de como ensinar o seu cachorrinho a sentar então se você tem um cachorrinho aí na sua casa que você acha super legal um cachorrinho treinado e você quer ensinar o seu cachorrinho a sentar eu vou dar essa receita daqui a pouco fique ligado parece coisa de youtube dê o seu like se inscreva no canal não mas é só para manter o interesse na aula mesmo então vamos lá estímulos o que a gente tem que saber no condicionamento operante ele pode ser reforçador pode ser aversivo para a mesma pessoa ele pode ser reforçador e aversivo dependendo do momento e aí o conceito utilizado para a primeira contingência que a gente vai estudar agora na sequência que é a contingência que vai permitir você adestrar o seu cachorrinho para que ele sente sob comando é o conceito de reforço o que é o reforço? é a consequência de um comportamento que aumenta a probabilidade do comportamento voltar a acontecer então acontece um comportamento e aí como consequência deste comportamento existe um estímulo que aumenta a probabilidade deste comportamento voltar a acontecer seu cachorro senta e a consequência dele sentar é algo que acontece no ambiente é um estímulo que faz com que ele tenha vontade de sentar mais vezes então este conceito de reforço que é uma consequência que aumenta a probabilidade do comportamento voltar a acontecer é a base da primeira contingência que nós vamos estudar que é o reforçamento positivo contingência de reforçamento de reforçamento positivo é uma situação específica o que que define essa situação específica são três características três características a primeira característica acontece um aumento ou uma diminuição do comportamento essa é a primeira característica que define uma contingência é se o comportamento que eu estou analisando o comportamento que eu estou estudando se ele aumenta a frequência ou se ele diminui a frequência a segunda característica a consequência do comportamento é a adição de um estímulo ou é a retirada de um estímulo e a terceira característica que eu falei agora há pouco é qual tipo de estímulo é um estímulo aversivo ou é um estímulo reforçador então quando eu preciso definir uma contingência eu preciso analisar esses três aspectos aumenta ou diminui a frequência adiciona ou retira um estímulo qual é o tipo de estímulo então na prova nos concursos que você vai fazer na sua vida aqueles que um dia vão fazer concursos você precisa gravar isso se a pessoa descreve uma situação Joãozinho vai no consultório e quando ele chega no consultório ele começa a chorar porque ele não quer ser atendido e quando ele começa a chorar a mãe dele fala tá bom filhinho então vamos para casa outro dia a gente volta descreveram esse essa situação e pedem para você qual é a contingência de condicionamento operante presente nessa situação você tem que analisar o que acontece e classificar eu não vou responder essa pergunta agora porque a contingência nesse caso não está a gente vai falar dela na aula que vem mas o que eu quero que vocês entendam é qual é o raciocínio que vai ser exigido de vocês quando você vê um paciente no seu consultório exibindo já repito os aspectos quando você vê no seu consultório uma situação que você percebe que precisa de uma intervenção sua então a criança está chorando não quer continuar o atendimento ou a criança não está melhorando a escovação você vai precisar fazer uma análise deste comportamento a má escovação o choro da criança durante o atendimento para ter uma estratégia o que é que você vai fazer você tem que analisar qual a contingência para análise da contingência três características precisam ser observadas primeiro o resultado daquela contingência vai ser o aumento ou a diminuição do comportamento a pessoa vai fazer mais vezes aquilo ou vai fazer menos essa é a primeira segundo vai ser adicionado ou vai ser retirado um estímulo e terceiro qual estímulo vai ser utilizado um estímulo reforçador ou um estímulo aversivo vamos para o reforçamento positivo que fica mais fácil vocês entenderem a partir desse exemplo mais concreto reforçamento positivo então o nome reforçamento vamos analisar esse nome da contingência o nome da contingência é reforçamento positivo então se eu estou dizendo que é um reforçamento é porque houve um aumento da frequência do comportamento então se eu estou observando um comportamento que ele aumenta a frequência a partir daquela situação eu já sei que o que está acontecendo ali é um reforçamento porque está havendo aumento daquele comportamento ele está fazendo mais daquele comportamento então eu digo que houve um reforçamento esse nome positivo essa característica positiva você tem que tomar um cuidado o reforçamento ele vai poder ser a gente vai ver daqui a pouco ele pode ser positivo ou negativo existe reforçamento positivo e existe reforçamento negativo qual é um pensamento um raciocínio errado qual é um raciocínio errado para essa palavra positivo e negativo é você pensar que positivo é uma coisa boa e negativo uma coisa ruim não é esse o raciocínio que você deve ter positivo e negativo nesse caso está se referindo a um sinal de mais positivo mais e sinal de menos negativo a gente está falando aqui de adição ou subtração então quando você ouve dizer que é um reforçamento positivo tem que vir na sua cabeça um sinal de mais e automaticamente você deve pensar que está sendo adicionado um estímulo então eu já sei duas características aí reforçamento positivo aumenta a frequência adicionando um estímulo só está faltando a terceira característica que é qual tipo de estímulo para isso você vai ter que usar o seu separador dor de orelha a sua cabeça para pensar então vamos lá está acontecendo um comportamento esse comportamento faz a gente adiciona um estímulo e aí o indivíduo vai fazer mais daquele comportamento vamos pensar no nosso cachorrinho então pensa aí cachorrinho senta eu adiciono um estímulo quando ele senta e isso faz com que ele queira sentar mais vezes aí o que que eu vou pensar isso que eu estou fazendo depois que ele senta é algo que agrada a ele ou é algo que é aversivo a ele naturalmente é algo que agrada porque se eu tivesse por exemplo ele senta eu dou um tapa nele ele senta eu dou um tapa nele o que ele vai fazer ele vai parar de sentar na minha frente porque toda vez que ele senta na minha frente eu dou um tapa então é uma é uma consequência lógica do pensamento que se existe um estímulo que está sendo adicionado que está fazendo o indivíduo aumentar a frequência do comportamento esse estímulo naturalmente é um estímulo reforçador e com isso eu defino as três características do reforçamento positivo reforçamento positivo é uma contingência na qual há um aumento da frequência do comportamento observado por meio de adição de um estímulo reforçador essa é a definição da contingência de reforçamento positivo e é o reforçamento positivo a base de 90% do treinamento de adestramento de animais se você tem uma calopsita se você tem um papagaio se você tem você pode condicionar qualquer animal inclusive o seu namorado com condicionamento operante parece brincadeira mas é verdade quem assiste ou assistiu assistia aquele seriado Big Bang Theory tem um um episódio em que o Sheldon faz condicionamento operante com a Penny e aí até o namorado da Penny não lembro o nome dele agora fica bravo fala ah Sheldon você está fazendo condicionamento reforçamento positivo Leonard grata aí cara o Leonard fala você está fazendo reforçamento positivo com a Penny e fica bravo a gente faz isso uns com os outros todos os dias eu acho que o que a gente tem que fazer é usar esse conhecimento para já que a gente já faz isso mesmo usar de uma forma boa uma forma positiva influenciando os comportamentos uns dos outros para que sejamos pessoas melhores então vamos lá se você tem um cachorrinho na sua casa que você quer ensinar ele a sentar seu cachorrinho não obedece você em nada você nunca ensinou nada e você quer que ele seja um cachorrinho que senta sob comando então eu vou te ensinar como fazer isso agora baseado em reforçamento positivo então a primeira coisa que você vai ter que fazer é comprar um petisco ter um petisco algo que ele gosta de comer que é mais do que a raçãozinha que você dá para ele todo dia e que seja algo que ele coma rápido não seja algo que ele vai ficar ali 30 segundos mastigando seja algo que ele põe na boca e engole logo o melhor petisco que eu achei para fazer isso com as minhas cachorras era salsichinha de frango então eu compro um pacotinho de salsicha de frango e aí eu fatio essa salsicha em fatias que tem a espessura ela não pode ser muito fininha e nem muito grossa para o cachorro ficar mastigando tem que ser a espessura de umas três moedas mais ou menos você colocar três moedas é mais ou menos aquela espessura e você fatia prepara aí umas 20 fatiazinhas de salsicha que você vai usar o ideal é que você faça sessões de treinamento curtas você não vai passar uma hora treinando o seu cachorro é uma coisa assim dez minutos aí depois em outro horário mais dez minutos se você fizer isso sábado e domingo agora eu garanto para você garanto que o seu cachorrinho vai estar sentando sob o comando para você ter uma ideia a gente fazia isso em sala de aula quando a gente estava com aula presencial algumas vezes eu pedi alguém aqui tem um cachorrinho que quer ensinar a sentar eu tenho você pode trazer na aula que vem tem alguém seu irmão por exemplo que possa trazer aqui a gente usar ele meia hora na aula e depois ele vai embora pode a gente fazer isso na sala de aula então preste atenção que você pode fazer isso na sua casa como é que você faz isso então você compra essa salsichinha por exemplo fatia lembra que eu falei que o estímulo do alimento ele depende do indivíduo estar com fome se ele tiver saciado não vai ter graça a salsicha então normalmente o melhor momento para fazer isso é de manhã se o seu cachorro tem ração à vontade tem gente que deixa o potinho de ração sempre com ração lá o cachorro vai e come a hora que quer se for o seu caso daí na sexta-feira à noite você tira o potinho de ração e vai deixar sem ração à noite de sexta-feira até a manhãzinha do sábado não se preocupe ele não vai morrer de fome por causa de uma noite que ele ficou sem ir lá beliscar a ração se você dá ração igual aqui em casa que a gente dá ração seis horas da tarde seis horas da manhã então de manhã no sábado você espera para dar ração e você vai fazer dez minutos de treinamento antes de dar ração para o seu cachorro então você leva o seu cachorro para um local em que tenha poucos estímulos do ambiente então não pode ter criança correndo gente passando tem que ser um lugar que ele possa ter atenção focada em você você vai levar um potinho com essa salsicha e você vai ter um lugar que você vai colocá-lo de costas para uma parede então ele próximo assim da parede para evitar que ele ande de ré que ele ande para trás porque vocês vão ver que a forma que eu vou fazer é para provocar que ele se sente naturalmente você não pode forçar ele para sentar empurrar ele para baixo assim para sentar ele tem que sentar naturalmente quando ele se senta você vai premiá-lo você vai dar um estímulo reforçador como é que a gente faz isso? primeira coisa que você tem que mostrar para ele que você tem com você algo que é gostoso então você vai dar uma salsichinha para ele para ele saber que ali com você tem algo que é delicioso que ele quer mais a hora que você faz isso aí ele fica com atenção em você você vai ele vai estar de pé na sua frente você vai pegar uma salsichinha na mão e vai começar a colocar assim em cima do focinho dele normalmente o cachorro vai fazer o que? ele vai olhar para cima você vai colocando a salsicha para trás até o momento que ele não consegue enxergar mais o que ele vai fazer ele se senta para conseguir enxergar a salsicha que você está levando para trás a hora que ele sentar você vai dizer muito bem que vai dar a salsicha para ele depois que você fez isso uma vez você dá uns cinco passos dá uma voltinha assim ele vai sair andando atrás de você você posiciona ele de novo naquele local faz novamente aquele movimento a hora que ele se sentar muito bem com poucas repetições o seu cachorro vai perceber que ele está ganhando a salsicha como consequência de sentar ele vai começar toda hora chegar na tua frente sentar e esperar a salsicha você muito bem e dá salsicha muito bem e dá salsicha e depois que ele já entendeu que ele se senta e dá a salsicha aí só fica faltando uma parte que é você ensinar o comando como é que você ensina o comando antes de mostrar a salsicha para ele você fala senta e mostra a salsicha ele se senta aí você começa a repetir senta ele se senta se ele sentar sem você mandar não no começo tá depois que ele já já está sentando e você começou a ensinar o comando se ele sentar sem comando você não dá a salsicha depois que você está ensinando o comando ele só ganha o reforço se ele sentar depois do comando se ele sentar sem você mandar você dá uma voltinha ignora que ele sentou e volta senta aí ele senta pronto garanto para você se fizer isso sábado e domingo é só chegar para ele na segunda-feira chama ele lá Totó senta ele vai sentar e aí uma coisa importante você pode perguntar assim professor mas aí eu vou ter sempre estar com salsicha na mão não porque uma coisa boa de você fazer além de dar salsicha é fazer um carinho elogiar muito bem por isso que eu falei para você você vai dizer muito bem boa menina bom menino isso mesmo você vai fazer um carinho nele que ele vai associar tudo isso como um reforçamento positivo vai ser um estímulo reforçador que está sendo adicionado e aí uma hora que você quer mostrar lá para o seu amigo como você é o mestre do adestramento você chama o seu amigo vem ver aqui senta aí ele senta muito bem você não precisa estar com a salsicha naquele momento então aqueles de vocês que tem cachorros e tiverem interesse de fazer isso eu vou contar com o relato se alguém fizer me conta na semana que vem traz aqui para a sala a experiência se você filmar a gente até pode compartilhar aqui o filminho para que a gente todo mundo veja como você é um mestre do adestramento e aí você já pode evoluir para a sua namorada seu namorado e começar os adestramentos mais parece brincadeira mas não é é algo que a partir daí você começa a perceber como você pode influenciar o comportamento das pessoas então por exemplo vou dar um exemplo de relacionamento tá o namorado ciumento que tem um comportamento ruim quando a namorada por exemplo vai estudar na casa da amiga a namorada vai estudar na casa da amiga faz de conta que não tem pandemia tá porque enquanto tem pandemia você estuda na sua casa pode até abrir uma chamada de vídeo mas estuda sozinho mas vamos supor que não tem pandemia você vai estudar na casa da sua amiga e o namorado dá aquele showzinho xinga a pessoa tal tem um comportamento reprovável aí se você se você quando o namorado faz isso você vai lá abraça ele beija fala tá bom meu amor eu não vou mais fazer isso o que é que você está fazendo você está apresentando um reforço àquele comportamento que é ruim qual é a tendência ao longo da vida sempre que ele quiser alguma coisa de você ele vai fazer aquele comportamento que é ruim vai te xingar vai te tratar mal e a sua tendência vai ser daí fazer porque cria-se uma contingência outro exemplo filho né esse conhecimento é bom pra gente utilizar com filho ele vai com seu filho pequeno no supermercado aí chega lá passa na sessão ali que tem chocolate ele fala eu quero chocolate fala não não vou comprar chocolate hoje não aí o filho se joga no chão começa a espenear chorar gritar no supermercado aí você vai lá e compra não tá bom tá bom ó tá aqui pode pegar o chocolate o que você está fazendo você está reforçando aquele comportamento que não deve acontecer próxima vez que o filho quiser alguma coisa que o pai ou a mãe disser não o que ele vai fazer vai fazer aquele comportamento reprovável e isso é tão sério que há adultos que apresentam esse tipo de comportamento quando não dão o que ele quer ele faz escândalo ele faz birra ele chora até conseguir o que ele quer porque ficou condicionado que quando ele reage daquele jeito ele consegue o que ele quer então se a gente não tem esse conhecimento do condicionamento operante a gente não consegue resolver isso se eu tenho esse conhecimento eu posso prestar atenção qual é o comportamento que eu estou observando o meu filho chora quando eu não dou o que ele quer por que ele chora? qual é a consequência dele chorar? a consequência é que ele consegue o que ele quer então tá aí o problema eu tenho que trabalhar a consequência para mudar o comportamento como é que eu faço isso? porque eu assisti a aula de condicionamento operante tcharam né? então gente e é algo que é importante no consultório você tem que fazer por exemplo o seu paciente a você tem que ensinar a escovar o dente a usar o fio dental direito se vocês olharem lá na aula de motivação tem duas coisas lá que estão relacionadas a isso elogio é um dos fatores da motivação elogio por que? porque o elogio é um reforçador é um estímulo reforçador e tem lá na frente outro outro fator reforçamento positivo que pode ser o elogio mas pode ser também um prêmio quando a gente trabalha com criança principalmente o odonto pediatra normalmente o odonto pediatra tem uma gaveta lá no consultório cheio desses brinquedinhos aí de dois reais que ele no final se você se comportar bem no final você pode escolher um brinquedinho da gaveta então isso é o que? isso é baseado no reforçamento positivo e se a gente utilizar de forma inteligente nós podemos auxiliar muito os nossos pacientes em relação aos comportamentos de saúde que ele precisa adquirir e também aos comportamentos que facilitam o atendimento no consultório então por isso é importante a gente entender o conceito porque é impossível a gente falar de todos os exemplos que vão aparecer no consultório eu posso falar de um agora por exemplo você está lá atendendo o seu paciente ele começa a chorar aí você fala assim não, tudo bem vamos parar então e libera o seu paciente porque ele está chorando o que você fez? você reforçou o comportamento de chorar durante o atendimento toda vez que ele quiser parar ele chora e vai esperar que você pare então tem decisões que a gente tem que tomar que a gente tem que pensar qual contingência a gente está montando quando a gente toma aquela decisão é para isso que serve isso que a gente está estudando da mesma forma que no condicionamento respondente no condicionamento operante também acontece a extinção só que o processo é diferente no condicionamento respondente a extinção ela vai acontecer porque a gente deixou de fazer o emparelhamento de estímulos então se eu estiver perguntando de extinção respondente não fala que parou o reforço porque reforço não tem nada a ver com condicionamento respondente condicionamento respondente a gente está falando de estímulo incondicionado estímulo condicionado e emparelhamento de estímulos então quando eu falo de extinção respondente eu falo que parou de acontecer o emparelhamento e o estímulo condicionado voltou a ser um estímulo neutro na extinção operante é outra coisa na extinção operante ela acontece porque aconteceu a suspensão do reforço e aí a consequência da suspensão do reforço é que aquele comportamento que era reforçado volta para os níveis iniciais então se você ensinou o seu cachorro por exemplo a dar a pata quando você estende a mão assim né aí ele dá a patinha se você ensinou isso então ele dá a patinha você dá o reforço a salsichinha o elogio o carinho se você parar de dar o reforço ele dá a patinha você não faz nada nem agrada nem fala muito bem você ignora que ele está dando a patinha depois de um tempo você vai pedir para ele dar a patinha ele não vai dar mais entrou em extinção aquele condicionamento aí você tem que treinar de novo se você quiser ou da mesma forma que no condicionamento respondente também no condicionamento operante pode acontecer a recuperação espontânea o cachorro não está mais apresentando e de repente ele volta a apresentar espontaneamente o comportamento que havia sido extinto então aquele comportamento que havia sido extinto ele aumenta a frequência sem que eu tenha reforçado de novo espontaneamente o indivíduo volta a apresentar um aumento da frequência do comportamento sem um novo reforço se eu quiser aí começo a reforçar de novo o condicionamento volta a se estabelecer certo? então pessoal a aula de hoje é essa na aula que vem nós vamos estudar as contingências de controle aversivo que são essas três que estão aí no quadro reforçamento negativo punição positiva e punição negativa recomendo que vocês peguem o livro e estudem os conceitos que nós já vimos para que eles fiquem bem gravados para que seja mais fácil a gente trabalhar aquilo que a gente vai trabalhar na aula que vem alguém tem alguma dúvida alguma coisa que a gente precisa esclarecer seja de condicionamento respondente seja de condicionamento operante a gente que a gente Obrigado.